Olha só, a polícia militar foi solicitada para comparecer na madrugada de ontem até o bairro Parque São Carlos, aqui em Três Lagoas, para atender uma ocorrência de furto. De acordo com o solicitante, ele formou que tinha acabado de chegar na delegacia, fez o boletim, ele voltou e ele flagrou o cara furtando novamente o mesmo local. Eu conversei com a vítima, você vai entender tudo que eu estou falando agora, e vai se revoltar assim como eu. Põe a vítima falando para mim, por favor. Há quanto tempo o senhor trabalha com essa carreta? Há três anos. E dentro desses três anos, já tinha acontecido isso com o senhor ou não? Não, estava acontecendo assim, roubaram a lona, roubaram duas baterias, o bujão de gás e agora foi o estepe de novo. E nesse caso específico, como é que aconteceu? O senhor chegou a ver ele mexendo na carreta? Cheguei a ver, mas ele corre muito demais, ele não pode fazer nada, né, cara? A informação que a polícia passou para a gente é que o senhor já tinha feito um boletim de ocorrência, estava voltando em controle, mexendo na carreta, é isso? Foi isso mesmo. Eu tinha feito o boletim, quando voltei, ele voltou de novo. Ele está manso demais. Tem vez que ele vim, essa semana, semana passada, ele foi quatro vezes a semana em casa, para roubar. Fui três vezes dentro de casa e agora na carreta. E dessa vez ele deixou, foi a bicicleta? Eu esqueci, eu esqueci, mas ainda deu tempo para pegar, né? Eu consegui correr atrás dele para pegar ele, mas não tinha arma, nada, ele estava com a faca na mão. Ele cortou a cinta e quebrou o cadeado para roubar. Qual que é a sensação para o senhor? Você sente uma segurança, né? Eu perdi o pneu, o pneu borrachudo novinho, com roda com tudo. E a lona, que já foi embora também, e foi as outras coisas que estão indo, pinguim, pinguim, né? Que você não sabe, não vai ficar até quando, né? No caso, não consegui pegar ele. Mas direto, a rouba, direto. E a polícia chegou aí até o local? Foi depois de umas horas que chegou lá, né? Aí foi. Se ele tivesse passado na hora que eu chamei, ele tivesse falado que ia dar a rodada, ele tinha pegado ele de novo. Mas demorou para ele, porque o cara estava voltando. Então, a câmara pegou, o outro vizinho pegou ali na câmara, voltando de novo. O senhor acha que ele vai voltar para mexer na carreta ainda? Vai voltar ainda. Ele estava manso, né? Diz que não dá nada para ele, né? E eu não sei o que eu faço, não. Eu fiquei parado na semana para carreçar o caminhão, para viajar. Agora, quando estou carreçando para viajar, ele rouba o pneu, roda com tudo. Não vou ficar sem nada.